Olá, muito bom dia! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você confere Corinthians de Santa Cruz do Sul começa a reforçar grupo para a nova temporada do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Conheça o projeto social de pelotas que possibilita a prática do tênis por alunos das escolas do município. É o projeto Escalando o Futuro. E mais, seleção brasileira de basquete joga pelas eliminatórias da Copa do Mundo e tem gaúcho na comissão técnica. Olá, muito bem! Começamos o TV Esportes falando sobre a próxima temporada do NBB Novo Basquete Brasil, que começa no dia 15 de outubro. E o Estado vai contar novamente com duas equipes, União Corinthians e Caxias Basquete. O time de Santa Cruz do Sul já começou a montagem do elenco e as apresentações dos atletas têm sido de uma maneira diferente. Por enquanto, a quadra do Polo Esportivo segue vazia à espera dos jogadores do União Corinthians, que vão disputar o próximo NBB. Alguns atletas já chegaram e estão sendo apresentados de uma forma diferente. A confirmação da Liga Nacional de Basquete com os 17 times que vão disputar o NBB foi feita há menos de uma semana. Para criar um clima e chamar a atenção do torcedor, a diretoria do União Corinthians decidiu anunciar os novos atletas pela rede social do clube. Então, o jeito é ficar online para conhecer as caras novas. Até o momento, sete atletas foram anunciados no Instagram do clube. E quem falou sobre os novos contratados foi o técnico Atos Calderaro. Bom, o Daniel Senna é um atleta que sempre foi destaque nas categorias de base, principalmente lá no Pinheiros e seleção brasileira de base. Ele foi duas vezes campeões da LDB, MVP da LDB e é um jogador jovem que está procurando o espaço dele a nível nacional. E é um jogador que vem trazer muita velocidade para o time no jogo de transição, no jogo de contra-ataque, que é algo que a gente vai procurar muito com essa equipe nova, um jogo de velocidade. E a gente acredita que ele tem tudo isso para nos dar. O Aguer é um jogador que vem do Boca Juniors, que é acostumado a jogar numa equipe de camisa, numa equipe forte. Jogador com passagem pela seleção argentina. Então ele vai nos trazer muita qualidade ali na posição dele, que é importante para nós. O Enzo já é um jogador também que estava habituado já com basquetebol nacional, vem do Bauru. Ele trabalhou com o Rogério Klaff, que é o nosso auxiliar técnico, trabalhou com ele em Bauru e só nos deu boas referências a respeito dele. É um arremessador nato e eu acho que é um cara que também vai agregar muito com a experiência dele e também com a forma de trabalho dele do dia a dia, que é importante. O Paulich é um cara que a gente trouxe ele para o Brasil de volta. Ele estava na Argentina e quando a gente montou o time do CBB, a gente trouxe ele para o Brasil. E ele já conhece a nossa maneira de trabalhar e a gente teve uma conquista muito grande com ele aqui na equipe. E ele vai agregar muito em todos os pontos da quadra para a gente. Ele é um jogador inteligente, é um jogador muito intenso. O Vitinho a gente pode dizer que é cria da casa, né? Ele começou no projeto Cestinha e se eu não me engano com 14 ou 15 anos ele foi para São Paulo. E é um menino, ele é novo e tem um futuro muito grande pela frente. Ele joga na posição de armador, tem uma qualidade de passe muito bom, joga com bastante intensidade. E ele só pelo fato de estar vestindo a camisa da cidade dele, onde projetou ele pelo basquete, isso já deixa ele muito feliz. E eu tenho certeza que ele vai dar grandes alegrias para o nosso torcedor. O grupo vai ser formado por 12 atletas contratados e mais alguns jogadores da base. Assim como na temporada passada, o torcedor será fundamental para a sequência do projeto. Para essa temporada vai ser mais importante ainda, até porque a gente quer aliviar um pouco essa questão. No final da temporada, na busca dos patrocinadores, a gente entende que a comunidade também pode ajudar um pouco mais. O torcedor pode adquirir os planos que ele se torna mais barato que acabar comprando ingresso para os jogos. Então eles têm muito benefício, estamos trazendo grandes novidades nos planos sócios temporada. Todas as categorias, criamos novas categorias para facilitar um pouco também aqueles sócios torcedores que não vêm tanto ao ginásio, que querem ajudar. Então vêm boas novidades aí também nos planos para poder ter essa adesão maior da comunidade. O NBB vai começar no dia 15 de outubro. A União Corinthians terá praticamente dois meses de pré-temporada. Vão ser muitos dias de trabalho para que o basquete volte a brilhar em Santa Cruz do Sul. Muito bem. Bom, e a gente segue nas quadras de basquete. A seleção brasileira masculina entra em quadra amanhã contra Porto Rico em São Juan, num duelo das eliminatórias da Copa do Mundo de 2023. E pela primeira vez na comissão técnica do time principal está o fisioterapeuta gaúcho Rafael Pline. Em depoimento ao TVA Esportes, ele fala das expectativas com a convocação e da sua trajetória no esporte. A questão do esporte na minha vida sempre foi muito presente, pois a minha mãe tem formação em educação física e o meu pai, além de formação em educação física, foi atleta profissional de futebol. E acho que por isso, por essa influência do meio esportivo ser tão presente na minha vida, foi o que me levou para a fisioterapia esportiva. Já trabalhei com diversas modalidades, trabalhei com futsal, trabalhei com futebol, trabalhei com tenistas, trabalhei com a seleção brasileira de canoagem e desde 2018 eu integro a equipe de fisioterapeutas da seleção brasileira de basquete. Em relação às minhas expectativas com a seleção brasileira, então é me manter no maior tempo possível trabalhando com a seleção, isso é um motivo de orgulho muito grande para mim, nas conquistas da minha carreira como fisioterapeuta. ajudar de algum modo, fazer com que o meu trabalho melhore o desempenho dos atletas, que eles tenham sempre totais condições de mostrar tudo o que tem dentro de quadra e estar participando das conquistas que estão por vir. Por exemplo, a Copa América, que há muitos anos não vinha para o Brasil a Copa América de basquete, voltando para o Brasil, em Recife, na frente da nossa torcida, importantíssimo para a seleção brasileira e para a Confederação Brasileira de basquete, conquistar uma vaga no Mundial, na Copa do Mundo de basquete, através das eliminatórias que estão acontecendo agora e participar dos próximos ciclos olímpicos junto com a seleção. E um projeto social de pelotas viabiliza que alunos de escolas do município pratiquem tênis. É o projeto Escalando o Futuro. E aqui no TVA Esportes a gente recebe Mauro Brandão, coordenador nessa iniciativa. Bom dia Mauro, obrigado pela gentileza com a gente aqui no TVA Esportes, seja bem-vindo. E primeiramente, como é que nasceu essa ideia, como nasceu esse projeto? Bom dia a todos, satisfação estar aqui com vocês. A ideia já vem há bastante tempo, sendo amadurecida. Aí eu tive o convite do doutor Miranda, que é diretor da Unimed Estadual, para a gente, junto com a minha escola de tênis, fazer um projeto social aqui na cidade. Aí a gente colocou no papel, entrou no Pro Esporte, o projeto foi aprovado e agora está sendo um sonho realizado. As aulas já começaram a partir dessa segunda-feira. Então, é um sonho de anos que a gente vem há tempos tentando fazer. É uma satisfação muito grande coordenar esse projeto e eu estou bem feliz com ele. Pois é, o tênis, né? Por que o tênis? O que o tênis proporciona para as crianças nesse sentido, Mauro? Ao longo, pelo fato da tua experiência, como é que tu percebe o tênis no contato com as crianças, com os jovens? O que que tu percebe de desenvolvimento, até mesmo desenvolvimento social, contato social? Como é que tu percebe esse sentido no tênis para as crianças? É que, na realidade, eu venho do tênis, né? Então, a minha trajetória é toda de tênista, né? Eu fui campeão brasileiro, tenho título sul-americano, fui número 10 do mundo juvenil, né? Então, ganhei vários torneios nessa área. Aí, tenho uma formação de engenheiro civil também, aí sou da educação física. E isso a gente quis fazer o que a gente sabe fazer, né? Que é passar dentro da quadra e tentar passar para essas crianças que são de escolas públicas daqui de Pelotas. Um pouquinho de um esporte, que ele é individual, ele é um esporte que ele agrega muito, porque a gente aprende muita coisa de coordenação e de trabalhar sozinho dentro da quadra. Um esporte que te dá uma honestidade ímpar em relação aos outros, porque ele é individual, não tem aquilo do juiz dizer que foi falta ou não foi falta. Ele, se a bola é fora, a gente tem que dizer que é fora. Então, as crianças aprendem muito desde pequeno com isso. E aprendem uma coordenação motora, porque ele é um esporte de sintonia fina. Então, isso ajuda muito as crianças nesse sentido. Maravilha. Bom, como é que está organizado, né? Como é que tu pensaste em aulas recreativas no primeiro momento, tanto com aulas já práticas de tênis? Como é que está organizado o projeto, até mesmo as aulas, Mauro? Na realidade, assim, as aulas são de segunda a quinta, manhã e tarde, das escolas municipais daqui de Pelotas. Nós temos três escolas fazendo parte, a princípio, do projeto, que é a Luiz Augusto Assunção, do Barro Duro, Francisco Campos Barreto, do Valverde, e a Almirante Rafael Bruschi, da Z3. Nós já temos 77 crianças inscritas no projeto. O projeto comporta, no máximo, 96 crianças. Eles, a Prefeitura, com o apoio da Prefeitura, eles nos dão o transporte, deixam as crianças no Clube Centro Português, com apoio também do clube. Eles deixam as crianças diariamente lá, a gente conseguiu lanche, a gente tem uma série de coisas para elas. E já começamos com as aulas práticas. A princípio, de recriação, para, primeiramente, a gente tentar formar cidadãos, que eu acho que isso é o mais importante. A partir desse momento que a gente tem algum que se destaque, nós também temos uma projeção de levá-los para jogar torneios dentro do Estado. Mas a primeira coisa que a gente quer é, como são crianças, não crianças carentes, nas escolas do município que lidam com algumas dificuldades, tentar formar que eles sejam pessoas do bem, ajudar a tentar formar que eles sejam pessoas do bem e que possam ter um futuro em relação ao esporte. Então, esse é o primeiro objetivo do projeto e da minha escola. E a gente começou com as aulas práticas nessa segunda-feira agora. Pô, legal, maravilha. Bom, tu falasse em 77 crianças, podem comportar até 90 crianças. Houve uma escolha dessas crianças, até mesmo na questão das escolas, ou não? São crianças que tiveram interesse e os pais se inscreveram. Como é que foi esse processo? Na realidade, na realidade, a gente teve que fazer uma logística com a Prefeitura. A Prefeitura que colocou as escolas, porque elas são no caminho do clube. Então, para ter uma logística de transporte, foram escolhidas primeiramente essas três escolas. E tem uma, o Campos Barreto já tem fila de espera. Então, é assim, quem falta três ou quatro aulas por algum motivo, já dá o espaço para outro entrar. A gente ainda não está com todo o material pronto, que os uniformes estão sendo confeccionados. Vai ter camiseta, calção, boné, a tudo que a gente possa contribuir para fazer um projeto da melhor forma possível. Maravilha, maravilha. A gente está falando aí sobre o projeto social de Pelotas, que viabiliza, então, alunos de escolas do município. São três escolas selecionadas, Luiz Augusto Assumpção, Francisco Campos Barreto e almeorante Rafael Brusque. Bom, é bom lembrar sempre, são iniciativas como essas, que não só tem a prática esportiva, como tu disseste, tem a questão de recriação para essas crianças, mas tem o fato de se abrir um novo horizonte, muitas vezes, não teriam chance, não teriam condições ou nunca perceberam de achar uma possibilidade dessas de prática de esporte e atletas profissionais, né, Mauro? Esse é importante. Exatamente. É importante. E para salientar, sim, eu tenho um professor da minha equipe que vai trabalhar na parte da tarde lá, que é oriundo de um projeto social. Ele colocou, terminou o colégio, agora está iniciando uma faculdade, então a gente colocou ele de monitor e ele vai fazer parte do grupo de professores. Então, mostrar para as crianças que podem, e a gente quer dar essa oportunidade para eles, entendesse? E mostrar também que o tênis, mesmo sendo um esporte considerado de elite, que a gente pode, através de alguma maneira, alguma iniciativa, né, pública ou privada, atingir essas crianças, né? E agradecer também a Unimed, que é a patrocinadora oficial, que a gente entrou através do Pro Esporte e foram, fomos selecionados e graças a Deus nós atingimos o objetivo e estamos conseguindo viabilizar o projeto. Legal, maravilha. Bom, só lembrando, né, as aulas são de segunda a quinta, das nove às onze e meia, turno da tarde, das quatorze às dezesseis e trinta. Bom, quem tiver interesse dessas três escolas e até mesmo na região de Pelotas, também pode procurar, né, as escolas, talvez conversar também, tem aí, ainda há vagas, como tu disseste, tem uma disponibilidade de vagas, tem lista de espera, mas também tem essa disponibilidade e quem sabe também o projeto aos poucos vai se expandindo, né, Mauro? Isso é importante. Aos pouquinhos é um início, né? É, a gente espera, né, nesse primeiro momento só atingir essas três escolas, de uma outra forma, a gente vai abrir também se o problema seria só a logística de chegar no clube, por essas escolas a prefeitura leva através do transporte deles, entende? Mas o resto nós estamos abertos a outras crianças participarem do projeto. Bacana. Mauro Brandão aí, coordenador do projeto Escalando o Futuro, obrigado, sucesso, sempre parabéns aí, abração. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, tá? Valeu. Um abraço, uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Bom, a gente vai chegando ao fim aqui com o TVA Esportes, a gente volta amanhã, ao meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.